No Instituto Salavinar, a aula ou festivares, uma luças festas, os livros nem tanto assim Que a cama pela manhã é o nosso encanto Se não tem feriado, a gente inventa às vezes, nem aparecemos na aula Participar, que palavra tão estranha Nesta aula, a voz nos capa, o professor fala, fala e às vezes penso Que silêncio tão intenso Entre verbos e risadas, a aula voa, e embora às vezes alguém vos seja Mas quando é hora de agir, no rádio somos incríveis Os livros nos olham, olhamos nada, a festa nos chama e a aula fica estacionada O professor insiste, vamos falar e nós pensando no próximo lugar para dançar Trabalhar em casa isso soa como ficção científica Mas na aula de português sempre há ação Às vezes mudos, às vezes falantes Não só na aula de português, somos fogos CELA DINARIA CELA DINARIA CELA DINARIA Sempre vou lembrar deles CELA DINARIA CELA DINARIA scène bó cel